A notícia do furto da cozinha na casa da propriedade da família Tumeleiro, no bairro La Salle, repercutiu. Os ladrões devem ter trabalhado por horas para retirar a cozinha inteira da casa de aluguel que estava sem morador. Os proprietários registraram o boletim de ocorrência e a Polícia Civil iniciou uma investigação. Os investigadores levantaram as pistas que acabaram levando ao local do depósito da cozinha furtada no último dia 26 de julho. Estava em uma casa no bairro Sudoeste. A proprietária do local disse à polícia que seu marido deixou os móveis na casa, mas não sabia qual a procedência e nem onde se encontrava seu marido. Os móveis foram apreendidos e devolvidos ao proprietário.